Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver aí mais um portátil chinês de qualidade mediana prometendo mundos e fundos eu tenho ficado muito chateado com a Apple Kid a Apple Kid tem soltado, tem feito várias promessas de consoles maravilhosos e tudo mais e o que a gente está vendo é a Ambernic ou a Ambernic, cada um chama de um jeito tomando o mercado cada vez mais de assalto eu sei que são propostas diferentes a Ambernic tem uma proposta de ser mais premium, mais gourmet chama como quiser é um público diferenciado os portátiles da Ambernic, eu chamo de Ambernic tem realmente um acabamento, uma construção muito mais bonita, desde os mais simples a Ambernic já nasceu com essa proposta de ser realmente diferenciada ela usa muito pouco plástico e o pouco plástico que ela usa é de muito boa qualidade não que o Polkid seja de má qualidade não, mas vamos dizer assim dentro dos conceitos aceitáveis dos consoles aceitáveis de preço que eu estou falando dentro da nossa realidade e da maioria de nós a Ambernic seria mais o premium e a Polkid seria o intermediário mas a Polkid tem feito mais apostas muito ruins na minha opinião enfim, esse portátil por exemplo nada mais é do que uma cópia do RGB10 enfim, de uma carcaça diferente como eu sempre venho falando o sistema é básico ali ele roda ali alguma coisinha de emuleque e tal e os portáteis que ela teoricamente, eu não vou dizer que não roda mas supostamente emularia não emula com qualidade então eles trazem eu já fiz a gente sabe disso talvez tenha sido em matéria de lançamento foi um dos vídeos que mais performou rapidamente no canal foi o vídeo falando não compre mais portátil e justamente por isso porque eu não vejo de fato uma inovação quem está fazendo a inovação foi como a gente viu foi a Ambernic tentando trazer propostas diferentes sair dessa mesmice em que se encontra eu não vejo de fato tudo bem que esse não é um lançamento um lançamento já está um certo tempinho aí circulando mas como a galera começa a falar eu tenho que trazer aqui no canal porque enfim é o meu conteúdo muita gente não conhece muita gente não acompanha de perto como nós que gostamos acompanhamos nós que temos canal então enfim os materiais vão aparecendo para mim também então outros produtores de conteúdo lançam eu também gosto de lançar fazer o meu review entre aspas porque eu não tenho um aparelho mas dá a minha opinião comentar em cima e com o RGB10 foi assim e com esse aí agora o RGB10S não é diferente então na minha na minha humilde opinião eu de fato não acho que seria uma que é que é uma proposta interessante da Polkid de lançar esse portátil você viu que até no teste dele aí agora eu acho que o aparelho até desligou se eu não me engano ou se ele que desligou sozinho por causa de bateria alguma coisa ele está mostrando a questão do analógico que é muito bom eu vi muitos comentários sobre isso o analógico responde bem é bem maleável bem macio mas voltando a questão sistêmica isso aí pouco me importa a questão de de roupagem eu enfim para mim o que me importa ele está rodando o Emuelec mas eu já vi algumas transformações que fizeram de firmware modificada nele mas de fato ele é preparado e é melhor rodando o Emuelec se você botar ele do lado do RGB10 você não tem ou do RGB10 Max você não tem nada de inovador aí vai dizer assim ele roda DS ele roda Nintendo 64 ele roda PSP mas não roda com qualidade não emula com qualidade não que não eles não tenham o que fazer não me entendam mal eu acho que a proposta ela é interessante mas é mais do mesmo para que eu vou sair do RGB10 para o RGB10 Max se não é um ganho considerável para que eu vou sair do RGB10 Max para o RGB10 S se não é um ganho considerável e eles ficam nessa bolha lançando portáteis atrás de portáteis e a gente não tem uma melhoria significativa nisso as propostas são boas a ideia é interessante mas acaba não suprindo porque eles vão esbarrar numa questão muito óbvia que é qualidade e preço um emulador um portátil para emular com qualidade tudo isso que ele está propondo o preço vai ter que ser bem alto e eles não vão vender então eles fazem uma campanha de marketing agressivo lançam portáteis que supostamente são mais baratos esse aí está por volta de R$400 e pouco R$450 nessa faixa aí que na minha opinião entre ele e o RG350P eu prefiro pegar o RG350P é a minha opinião acho que de repente vai querer pegar esse daí eu acho o RG350P mais robusto de certa forma até mais bonito eu acho que a Berne a Polkiz lançou esse daí para bater de frente com o RG350P porque não para de vender então a proposta no caso aí é interessante está rodando RetroArts mas enfim por exemplo rodar DS isso deve ser uma proposta muito ruim na minha opinião deve ser uma experiência muito ruim jogar lógico que a gente vai ver que não é a mesma coisa do que jogar então eu não pegaria eu sinceramente causa na gente aquela questão que eu falei no outro vídeo a questão da ansiedade quer dizer quando você compra um portátil poxa esse aqui é legal RGB10Max bacana roda um monte de coisa não 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 a gente vai lançar agora o RGB10S o RGB10S está rodando além de tudo que o Max roda está rodando o ColecoVision então eles fazem isso eu acho que é uma 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 campanha uma forma de abordagem muito eu não vou dizer antiética da Polkiz mas muito desnecessária a Polkiz está tendo a ideia que eu tenho é que eles estão tentando nos enganar tentando nos ludibriar botam ali uma front-end bonita com capinha um monte de coisa mas é a mesma coisa não sai não tem nada de diferente nada absolutamente nada não há nenhuma necessidade de você sair do RGB10S Max para o RGB10S na minha humilde opinião então amanhã depois a Polkiz sei lá vai botar aí o 3DS um exemplo que eu vou dar para vocês o nosso novo portátil vai ser o Polkiz RGB10SS por que SS? porque esse aqui roda Nintendo 3DS aí você vai lá ver roda dois jogos de Nintendo 3DS com sufoco pedindo água o resto não roda trava mas eles botam como inovador não roda 3DS não roda não vai rodar com qualidade entre esse portátil e um celular rodando PPS PPP vá de celular bota um controle que você vai ser muito feliz não estou dizendo novamente não estou dizendo que o portátil é ruim não é ruim só que o que ele vai te atender existem outros portátiles que já estão no mercado que ele vai rodar Super Nintendo Mega Drive Master System Game Gear Play 1 ali em alguns casos vai rodar maravilhosamente bem não há necessidade talvez de você adquirir um novo portátil ou de pegar esse para rodar determinados jogos como Nintendo DS PSP Nintendo 64 porque a emulação ela não é das melhores e você vai acabar se aborrecendo por que gastou dinheiro não é à toa mas gastou dinheiro desnecessariamente ele está até fazendo um comparativo RGB 10 Max 2 como a gente pode ver eu particularmente prefiro porque a tela é maior mais bonita e tudo mais é a minha opinião vamos dar uma olhada aqui agora nas especificações como eu havia comentado ele traz aí uma uma RK3326 se não me engano ela é dual core ou quad core agora de cabeça não me lembro acho que é quad core rodando o OpenGinGux o Linux ali por trás enfim o sistema operacional ele traz ali o Emuelec tudo mais então é um sistema bem interessante mas é o que a gente já tem no mercado há bastante tempo o diferencial dele é que ele supostamente não dá pra gente afirmar se a qualidade é de fato boa é quad core mesmo 1.5 64 bits a placa de vídeo a placa de vídeo dele é boa Mali G31 GPU pra um portátilzinho até que tá bacana a tela não gostei sinceramente 3.5 pra mim já é uma tela cansativa uma tela enfim não curti não acho legal tem pouca borda é verdade o que dá uma aparência de maior densidade da tela ser maior tem pouca borda é um ponto interessante não posso negar a resolução é baixa 480x320 mas vai te atender dependendo do que você for jogar de 16 bits e tudo mais aqui são os emuladores que ele roda FBA que é o de arcade 64 PS1 CPS Neo Geo Game Boy Advance Nintendinho e Super Nintendo Mega Drive Nintendo DS CNGP até hoje eu não descobri o que é mas tá aqui com o logo do PSP então provavelmente é o PSP provavelmente não é o PSP porque eu já vi os reviews desse portátil completo aqui é o que eu tava falando a questão do 5G né só testando mesmo no dia a dia pra gente ver se de fato vai funcionar legal ele tem o Wi-Fi 5G então isso facilita por exemplo a busca de capinhas você pode baixar jogar suas ROMs pra dentro da pasta e ele faz lá a busca pelas capinhas automaticamente é um ponto também a ser considerável mas o que tem ali os botões de ombro o analógico bem básico não tem ali são as medidas né 14x6,5x1,5x1,5 ali de espessura a bateria de 3.000 mAh supostamente duraria ali em torno de 8 horas em stand-by e tal e 2 horas e meia pra carregar ele totalmente tem uma saída ali USB né no caso aqui pra carregar e uma OTG fone de ouvido a entrada ali pro Wi-Fi a entrada no adaptadorzinho ali pra você a chave seletora né pra ligar e desligar o Wi-Fi aqui você liga e desliga ele e tudo mais né como eu tô falando não é um portátil feio se eu disser pra vocês que a minha opinião é que ele é feio não é feio é bonito é bem completinho tem a questão do Wi-Fi né que se fosse comparar aí com o RG350P ele leva essa vantagem coisa que o RG350P não tem mas o RG351 tem então talvez ele seja o concorrente do RG351 né nem do RG350P tá então tem outros parâmetros mas pra mim não vejo muita necessidade não acho que seja uma proposta necessária nesse momento né nesse momento aí de que o mercado tá aquecido tá vindo muita proposta boa aí de portátil né como a gente já viu aí portátil rodando Windows e tudo mais então é no momento não me atrai eu não me desperta qualquer tipo de interesse mas como eu falei tem que trazer no canal que o conteúdo é esse a galera gosta de ver eu acho de debater e de conhecer nem todo mundo conhecia nem todo mundo sabia mas a Polkid tem esse portátil não tá no preço ruim não tá gente assim se for comparado com outros portáteis aí da Ambernic ele não tá no preço ruim não tá por volta aí de se eu lembrar eu vou deixar na descrição aqui tá por volta de 400 vamos ver aqui no AliExpress cadê cadê aqui ó 412 a 489 mas aí tem aqui tá com frete grátis mas até que tá interessante um preço bacana pra mim não é uma uma boa pedida no momento tem 294 itens à venda tá então aí tá nessa faixa aí de 412 a 489 não vou indicar loja nenhuma do AliExpress se por um acaso eu ver uma loja confiável na Shopee com o preço mais interessante eu vou deixar aqui na descrição mas AliExpress no momento eu não tô indicando muito não vou esperar eles entrarem em contato comigo aí e tal eu mandei alguma documentação pra lá tô vendo ainda mas a loja tá boa 95.3 de avaliação positiva tudo mais mas é isso tá bom espero que vocês tenham gostado RGB10S tela de 3,5 polegadas de IPS uma tela bacana bem interessante fica aí o conhecimento fica aí enfim mas esse portátil pra mim é mais do mesmo não traz nada de inovador a não ser essa questão do Wi-Fi mas de resto não vale muito a pena não me sinto tentado pelo menos por hora a pegar esse portátil não tá bom espero que vocês tenham gostado deixe seu like deixe seu comentário se você já conhecia se você pretende pegar qual é a sua opinião se você acha que ele enfim entre ele e o RG351 qual que você pegaria e tudo mais vamos trocar essa ideia aí que a gente só tem a crescer enfim e bater esse papo é muito saudável beleza? espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus um abraço um beijo no coração até a próxima aí fui